Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Interpasses. Mais uma vez, a gente está fazendo um formato especial aqui. Eu estou com uma convidada que é de outra região, então a gente precisou adaptar aqui para fazer nesse formato online. Vou chamar ela de Lud, a Ludmilla. Conheci ela na internet, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, mas principalmente ela está aqui para falar sobre os sintomas que ela convive de anorexia e também as características do transtorno de personalidade borderline. Então, a gente vai ouvir um pouco da história dela, como ela descobriu o diagnóstico, quais as etapas do tratamento, quais as estratégias para conviver com isso. Então, Lud, primeiramente, obrigado pela aceitação do convite mais uma vez e seja bem-vinda aqui ao podcast. Muito obrigada. Já agradeci algumas vezes ali, mas também é um prazer estar aqui contar a minha história um pouquinho. Eu sou a Lud, sou a Ludmilla, mas pode me conhecer ali como Lud. Sou... Tenho 22 anos, costumo dizer ali que eu estou terapiada a vida inteira, né? Então, eu convivo com anorexia e borderline desde o meu 12, 13 anos, em específico, anorexia, né? Borderline depois que eu amadureci mais ali. Sou social media, faço parte ali do time de marketing, empresa de consultoria, e sou amante de comunicação, estou sempre criativo no TikTok, compartilhando a minha história também. Interessante. Inclusive, encontrei o perfil da Lud no TikTok, vou deixar o link depois aqui para quem puder acompanhar e tudo. E achei realmente muito didático, assim, eu percebi que tinha realmente um autoconhecimento muito grande, né? Com sintomas, o entendimento das situações que acabam sendo gatilho, que desencadeiam emoções, né? Que são risco e tudo. E, bom, você falou aqui, então, né, Lud, que já convive com sintomas há bastante tempo, já está em processo de terapia há bastante tempo. Mas como foi o início, assim, ali na adolescência, talvez, transição de infância para adolescência, quando você começou a notar os primeiros sintomas desse transtorno alimentar? O que que te incomodava na época e como que foi essa presença dos sintomas? Eu acho que aí a gente começa a ir muito... A gente precisa dar uns passos ali para trás, né? Eu tive a minha pré-adolescência e a adolescência interrompida ali, né? Pelo transtorno alimentar. Então, um pouquinho ali com 12, 13 anos, eu ainda na escola, comecei a ter aqueles hábitos ali de me comparar bastante com as meninas da escola, né? E eu tinha uma amiga ali em específico que ela era bem magrinha, mas ela não tinha nenhuma questão alimentar, era o biotipo dela. E deixando bem claro também que eu nunca fui acima do peso, eu nunca tive nenhum problema com nem sobrepeso, assim. Sempre fui muito dentro do padrão, né? Hoje eu tenho consciência disso. Mas o ambiente que eu tava me influenciava bastante. Então, eu cresci ali também com... A minha mãe, ela não esteve muito nova. Então, como toda mulher, depois que a gravidez acontece, o corpo muda, né? A pele, enfim, o corpo muda. E ela me teve muito nova, então ela também sempre foi muito preocupada com o corpo dela. A princípio também, o meu pai, ele tomava bastante remédio para emagrecer. Então, eu tava num ambiente ali sempre muito ligado ao corpo, ao emagrecimento. E eu comecei a querer ter uma vida mais saudável, né? Eu vi ali o pessoal sempre comentando sobre o corpo. Eu vivia ali numa família também que começava a praticar corrida, né? Com a minha tia, por exemplo. Então, eu acho que foi um conjunto de fatores que foram me levando ao transtorno alimentar, né? Então, o ambiente familiar, a escola, a internet também, né? Então, eu tava naquela época ali do fitness, né? Tava todo mundo surgindo ali na época do dieta low carb, enfim. E aí, low carb, vida saudável, que não era tão saudável assim. Então, eu acho que eu posso dizer que basicamente o meu gatilho foi vou começar a ter uma vida mais saudável, vou começar a comer um pouquinho mais de legumes, vou começar a correr com a minha tia, né? Vou começar ali a praticar algum tipo de exercício. Só que isso foi ficando mais intenso. Eu comecei a colocar essa minha amiga como um padrão de... Realmente, que eu tinha que atingi ela. Interessante você falar isso, assim, que não tem esse histórico de sobrepeso e tudo. Porque eu já vi pessoas... Geralmente, pessoas que não convivem com sintomas e que são um pouco mais leigas, né? Mas tem essa ideia de que, geralmente, a anorexia seria uma forma de compensar, assim, um histórico de obesidade, alguma coisa. Fica com esse mito, assim, né? Sim, não, realmente não. O cenário nem sempre é esse, né? Eu, como eu disse, eu nunca fui acima do peso. Só que eu comecei a colocar até muita... Depois que eu me entrei nessa... Virou uma ficção mesmo, assim. Eu fiquei fissurada em uma TPC. Eu acho que um ponto marcante pra mim é que eu... Com essa minha amiga, por exemplo, ninguém nunca suspeitou de nada, né? Eu lembro que era 12, 13 anos. Eu ia bastante na casa dela. E aí, como eu já coloquei ela ali como meu padrão, eu fazia ela se pesar, pra eu saber o peso dela. E aí, exato. E aí, eu comecei a colocar ali, tá bom. Vou chegar nessa meta de tal peso. E aí, tudo bem. Conforme foi passando, fui diminuindo a minha alimentação, enfim. Fui entrando naquela neura ali de alimentação saudável, exercício e blá blá blá. E aí, eu atingi esse tal peso dela. Só que, coincidentemente, né? Uma surpresa ou não, não foi o suficiente. Quando eu cheguei nesse tal peso, eu falei... Hum, posso ir. Posso ir mais, né? Posso... Já que eu tô nessa, eu posso ir mais. E aí, desandou pra quando eu, geralmente, comecei a viver em função de emagrecer. Então, antes era a minha vida e essa... Né? A minha vida era o círculo maior e o círculo pequenininho ali era uma vida saudável. Vou emagrecer. Depois se tornou a minha vida o círculo menorzinho e o emagrecer ali o centro de tudo, né? Tudo que eu fazia era em função de perder peso. E aí, isso foi, assim, ficando terrível. Um ponto de... Eu não... Como que eu posso dizer? Consegue relaxar nunca, assim, né? É, eu não fazia mais nada. Eu simplesmente não fazia mais nada sem querer emagrecer, né? Então... Muito rígido esse pensamento, muito forte, assim. A emoção que tá junto com ele. Eu acho muito importante essa tua fala. Porque eu vejo, assim, que algumas pessoas que nunca tiveram nenhum familiar com diagnóstico, não convivem com isso, elas acham que, na verdade, é só uma vaidade excessiva que a pessoa tem. Não faz ideia da distorção que é o valor que a pessoa atribui para aquilo. O sofrimento que a pessoa carrega com isso, né? Então, assim, você tá falando... Nunca teve pessoalmente sobrepeso. Ainda assim, tinha um padrão de comparação que já era angustiante para você, que já tinha um sofrimento. E ainda adotava uma estratégia obsessiva, assim, uma coisa insaciável. Sempre em busca de emagrecer mais e estar sempre mais preocupada com isso. Então, vira uma angústia o tempo todo, né? Sim, e eu sempre fui muito determinada, assim. Eu, quando eu falo determinada, era vou começar uma coisa e eu tenho que terminar essa coisa. Então, não importa o que seja, se é para o meu bem ou se é para o meu mal. E, querendo ou não, por eu ser muito dura comigo, acho que isso influenciou também. Aliás, acho que não, 100%, né? Desde pequena, eu estive muito ligada também a me ocupar, ocupar a minha mente. Então, eu fazia teatro, eu dançava, eu fazia natação, depois eu fui para o judô, enfim. Mas, grande parte ali da minha pré-adolescência e adolescência era para o teatro e para a dança, né? Eu dançava e era uma coisa que eu amava muito. E, com o decorrer do tempo, isso foi tirado de mim por causa do meu foco em emagrecer, porque eu não conseguia mais, né? Eu cheguei num ponto ali que ou eu sobrevivia ou eu sobrevivia, sabe? Então, nessa época ali da escola, foi meio que tudo foi... Eu fui perdendo as coisas aos poucos, né? Porque eu não tinha mais capacidade de ter uma vida normal ali. E a escola era um refúgio para mim, para eu fazer coisas que em casa eu não podia fazer pelas pessoas, como que eu posso dizer, pelas pessoas não descobrirem, né? Artigo do lanche, por exemplo, né? Então, nos intervalos, começou com... Hoje eu não vou levar lanche, hoje eu não preciso de lanche. E aí, quando eu comecei a perceber que a minha família também estava percebendo, né? Que eu tinha alguma coisa errada, eu levava para jogar para fora. E, enfim, eu burlava, né? Que não vale citar aqui algumas coisas ali, até por ser gatilho para outras pessoas, mas compensava, né? Compensava na escola. Claro, já tinha ali um interesse de, assim, uma preocupação excessiva. E nessa época você tinha, o que, uns 12, 13 anos, assim, está falando? Isso aí, aí já foi para uns 14, vai. Foi muito nessa linha, foram anos e anos. Sim, eu usava a escola para uma academia. Mas já tinha, então, ali pelos 14 já começou um comportamento ativo de compensação, de você burlar isso e tudo, mas antes já tinha, antes de começar esse comportamento, já tinha a comparação que hoje você percebe que já era excessiva, assim, já era uma coisa que não é tão saudável, aquela comparação. E em que momento você percebeu, assim, olha, tem algo errado comigo, eu preciso reconhecer, assim, preciso de ajuda, não dá para conviver com isso? Nossa, não percebi. Eu acho que esse é o primeiro passo para você realmente conseguir um tratamento, né? Quando, na verdade, quando a Alicine, 14 anos, eu percebi que eu não tinha mais ninguém, assim. Eu afastei todo mundo, eu não conversava mais com a minha família, eu passava o dia inteiro assistindo. Isso era uma coisa muito característica, assim, que hoje eu não consigo nem... Passou, assim, perto da TV eu já tiro, que era Masterchef. Então, eu assistia alguns programas de televisão envolvendo comida, era um atrás do outro. Então, eu era o dia inteiro assistindo Masterchef, depois ia para aquele de bolo, depois ia para aquele horrível Aquilos Mortais, que era o que eu passava a hora assistindo. Parecia que eu tinha um pensamento de, tá vendo? Não pode virar, não pode chegar nesse programa, né? Era um incentivo. Eu vi ali que eu não tinha mais nada. Era isso, meus programas de TV, e a minha fissura foi emagrecer e a minha fissura foi controlar a comida. Eu acho que o controle da comida ficou tão grande que eu não conseguia mais focar em nada, não conseguia mais ter uma vida social. Eu lembro que teve um dia que eu olhei para o espelho e eu não estava me reconhecendo, assim, sabe? Nem pela magreza, nem nada do tipo, mas eu estava muito triste. Eu não tinha mais vontade de fazer nada. E eu comecei a chorar, mas eu falei, Eu, né, cara, acho que eu preciso de ajuda, mas eu não sabia ainda o que que era. Eu não tinha ligado ainda com a comida. Para mim, isso nunca foi um problema, né? Naquela época, não era um problema. Mas era uma questão de autoestima, assim, de você não gostar do que estava vendo. Isso, sim. Eu tive muita distorção de imagem. Então, é um nível importante, assim, né? Era coisa, assim, de eu passar num espacinho, assim, por exemplo, de dois carros, eu optava por passar do lado do outro carro porque eu achava que eu não passava ali. Não cabe que... Sim, era. Claramente, era uma distorção de imagem. Então, quando eu vi que esse dia eu estava muito mal ali comigo mesma e a minha tia, ela sempre foi alguém muito próximo de mim. Eu cresci com a minha família paterna ali a maior parte do tempo. Eu sempre morei com eles. E ela sempre foi minha parceira ali, né? Eu lembro que eu saí do meu quarto e eu fui falar com ela. Eu cheguei, assim, sentei e abracei. Ela me comecei a chorar contra a minha tia. Eu não estou bem. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou bem. Eu acho que eu preciso de ajuda. E eu... Só foi isso, né? Eu preciso de ajuda. Eu realmente não sei o que está acontecendo. E aí ela conversou comigo e foi quando a gente começou ela me convenceu ali de ir procurar ajuda. E a gente foi para uma... Foi o meu primeiro contato com o psicólogo. E aí não foi certo, porque eu acho que aí a gente entra num outro ponto da falta de... Hoje ainda, assim, naquela época, mas... A falta de conhecimento de muitos profissionais em transtorno alimentar. Então, eu acabei indo para um psicólogo, um psicólogo, assim, que realmente não tinha especialização, assim, e foi meio que... Não teve um impacto muito grande naquilo. Eu tive uma... Uma frustração, né? Mas depois que eu tive esse primeiro contato com o psicólogo, aí sim a minha família percebeu que tinha algo muito errado. Eu tinha emagrecido muito. Eu tinha emagrecido, assim, muito, 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 muito. E aí sim eu fui meio que forçada a fazer um tratamento. Mas até então eu não percebia, mesmo fazendo tal tratamento, eu não percebia que era para a maletizia, que era por causa de algum transtorno alimentar. Para mim, eu só não estava bem, eu estava depressiva. Era isso que eu tinha. E estava todo mundo doido. Quando falava, ah, você está com... Muito magra, ou você não está comendo. Para mim, isso não era o problema, né? Esse não foi o intuito de eu aceitar o tratamento. Sim, interessante falar aí também sobre essa coisa do vínculo seguro, já que você tinha, né? A gente fala aqui na terapia, o trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e também com a terapia do esquema, que tem mais a ver com personalidade mesmo, assim. A gente entende as necessidades emocionais que formam a personalidade. Sendo que a primeira necessidade, que o criador da terapia descreve, que é o Jeffrey Young, é justamente a necessidade de um vínculo seguro, que é basicamente, você tem que crescer num ambiente que você receba aquele afeto, mas não basta só ter alguém que te ame, alguém que te cuide, que dê atenção. É importante que essa base de afeto seja previsível, seja sólida, seja uma pessoa confiável, né? Então, esse movimento de você recorrer à sua tia, receber esse suporte e tudo, e ela te dá um acolhimento, a gente sabe que, óbvio, nenhum familiar consegue fazer isso de forma perfeita o tempo todo, mas, assim, é decisivo, porque se você não tivesse alguém a quem recorrer naquele momento, ia passar, de repente, mais um bom período sofrendo, sem entender, sem ter o direcionamento, por conta da idade, por conta da falta do discernimento, e a intenção dela, e a disponibilidade dela para te acolher e te ajudar, fez toda a diferença nesse processo, com certeza, né? Sim, e eu acho que também foi uma parte de aprendizado, tanto para mim, quanto para a minha família, porque eu fui a primeira pessoa na família a dar esse contato para eles de saúde mental, assim, sabe? ninguém nunca tinha ouvido falar de trastorno alimentar, de anorexia, enfim, não fazia ideia do que era, então eu fui a primeira pessoa a dar essa experiência ali para eles, né? Então, quando eu pedi ajuda para ela, ela também, ela não tinha conhecimento nenhum, mas ela começou, tenho certeza, né? E ela começou a pesquisar, e ela, no fundo, ela já sabia que tinha algo errado ali, mas por falta de conhecimento também, ela não sabia como me ajudar, então, ela buscou a melhor alternativa, ela tinha vários amigos ali, psicólogos, então, descrevendo meus comportamentos, ela soube, né, como procurar ajuda. É que tem muito essa coisa estereotipada, assim, né? Bom, ah, mas é uma adolescente, é muito novinha ainda, recebe amor em casa, faz tudo certinho, vai na escola e tudo, então, não tem a necessidade, pessoal tem, infelizmente, acaba reproduzindo um pouco uma visão de discriminação, né? Sim, ou é só uma fase da adolescência, né? Tipo, a frescura, só uma fase. E o quanto é difícil isso, porque o que diferencia, assim, uma luta constante na psicologia, que é, tá, mas até que ponto isso é normal, isso é saudável, isso é comum, e em que medida isso passa a ser patológico, assim, até que ponto eu posso tolerar esse tipo de sofrimento, até que ponto isso merece mais atenção e tudo, porque, assim, preocupação com o peso, com saúde, querer correr, querer fazer atividade física, querer se alimentar bem, até aí tá tudo certo, é saudável. Uma menina adolescente vai idosa também, normal, mas em que momento se percebe que há uma distorção de imagem, que há um sofrimento, que há uma incapacidade de ficar satisfeita com a imagem que tem e tudo, né? Então, é desafiador isso? Sim, tanto que... E como é que era sua autoestima nesse período? Desculpa, te interrompi, pode falar. Tanto que eu ia comentar que quando eu comecei a ter esses hábitos mais saudáveis, todo mundo me incentivou, né? Vamos correr, vamos correr comigo, olha esse chá que eu trouxe pra você, né? Tomar comigo. Então, tudo, todo mundo tava me incentivando ali, porque era normal, tava sendo vaidoso, mas depois andou ali e realmente se tornou uma preocupação e algo muito perigoso pra mim, né? Se tornou uma arma ali pra mim. Claro, claro. Eu não estudo muito, não tenho muito contato, nem familiaridade pra falar sobre a questão de diferença de gêneros, tá? Eu sei que tem colegas aí, mas o pessoal da psicologia social, psicanálise e tal, ou até a gente que faz especialidade em questão de saúde em diferentes gêneros e tudo, eles sabem falar com muito mais propriedade, mas eu vejo que, independentemente da proporção que isso tome, claro que há uma diferença, né? Dos estímulos que se recebe ao se nascer homem ou mulher na nossa cultura e tal, então isso é diferente e, infelizmente, ambos acabam tendo um padrão rígido de cobrança em uma certa área e acabam tendo um padrão que é negligenciado nessa área também. Então, por exemplo, geralmente, no homem é muito romantizado o hiperfoco no trabalho. Então, de repente, o cara que nem dá atenção para a família, mas trabalha lá absurdamente, meio orca rólica, assim, está fazendo mal para a saúde física dele, não dá atenção para a família, não assume responsabilidade, não é afetivo, não sabe expressar nada direito, mas trabalha bem, está provendo a família, meu Deus, é idolatrado, parece que é perfeito. E a mulher parece que a preocupação com a vaidade. Então, entre tantas outras coisas, mas, assim, essa é uma das características que, às vezes, já está num nível que é patológico, que já é ruim para a pessoa que convive com isso, mas como é meio o que a cultura espera, então já é meio incentivado que a mulher seja preocupada com a imagem sim, etc, etc. Então, é negligenciado isso, né? O olhar, assim, que poderia receber ajuda muito mais precoce, às vezes, já é naturalizado, porque é a partir do princípio que isso é normal. É, na verdade, uma mulher que não se preocupa, não é totalmente fissurada em ter um corpo perfeito, ela é vista como desleixada, né? Então, e quando a gente fala aí que a pressão estética para a mulher é muito mais forte do que provavelmente, não está desvalorizando ali e dizendo que provavelmente não tem, porque a gente sabe que tem diferenças ali, não sei se você concorda com o que, mas, por exemplo, para a mulher ela tem que ser, óbvio que os padrões mudam conforme os anos, né? Agora, por exemplo, está voltando o corpo super magro, né? A gente vê essa mudança, por exemplo, nas Kim Kardashian, né? Elas mudaram completamente para os anos 2000, por exemplo, que é um corpo super magro, sem curva. Então, para a mulher é algo que a gente sempre está em contato e principalmente na internet, famosos, não existe uma mulher que não esteja, não existe uma mulher que esteja 100% feliz com o corpo dela, não existe, simplesmente não existe, não. Se você procurar parar qualquer pessoa na rua, qualquer mulher na rua ali, ela vai querer mudar alguma coisa no corpo dela, ela vai querer fazer algum tipo de cirurgia. E quando a gente vai para o homem, existem casos de anorexia em homem, claro, só que a gente quando fala um pouquinho mais ali do sexo masculino, eu acho que vai muito para o músculo. então os caras super musculosos, estão no bomba, os padrões são muito diferentes, mas ainda assim é uma decisão de ser a gente em entrar no transtorno alimentar, desenvolver um transtorno alimentar com padrões estéticos que estão impostos para a gente. Eu acho que é o mais, eu acho que é o maior ponto ali para a gente cair no abismo só. Claro, claro. E hoje tem uma romantização entre os homens, aproveitando o gancho para falar mesmo, do uso de anabolizante como se fosse algo normal, né, assim, é ver o cara... É só, quem não toma é normal, todo mundo toma. Não, com certeza. E assim, aí tem toda uma narrativa em cima, ah não, porque é um nível fisiológico, é uma reposição, não sei o quê, claro, a indústria ganha com isso, imagina, mas é óbvio que isso tem um impacto para a saúde e muito mais assim, um cara que tem ali, sei lá, 40 anos, uns 45, 50, e está tomando, alguns muito menos, estou falando aqui já de algo, tem pré-adolescente, adolescente, que já está pensando em tomar, se os pais deixassem, mas assim, um cara que tem essa idade e ele não tem nenhuma doença, não teve nada grave que justifique o uso de testosterona, muito provavelmente, se você fosse investigar, ele tem também uma distorção de imagem. Só que, até eu ouvi uma psicóloga que eu sigo no Instagram que ela estava falando assim, os homens só não recebem diagnóstico de testosterona alimentar porque eles não aprenderam a falar de emoções, sabe por quê? É verdade, é verdade, é verdade. Se você aprendesse a falar, se fosse estimulado a falar, ah, desde cedo, assim, ah, eu estou infeliz, eu me sinto feio, eu estou me achando estranho, ninguém gosta de mim, eu estou a falar expressamente, talvez a prevalência de homem diagnosticado seria muito maior, né? Mas tem essa coisa de fingir que não está sentindo nada, já ir para uma luta, um esporte, uma coisa, e seguir em silêncio, assim. Sim, as pessoas que, e eles, né, que já fazem, né, os janopolisantes, eles se tornam os, os gintox que a gente fala, né, eles se tornam as referências em academia para outros adolescentes, para outros caras mais novos ali começarem a entrar no mesmo e vir um ciclo, assim, todo mundo começa a se inspirar em todo mundo ali, mas nada é um transtorno alimentar, só porque, tem que evoluir na academia ali, né? E para a mulher, eu acho que hoje está muito mais forte a partir de cirurgia, está todo mundo igual, todas as mulheres, elas estão muito além do corpo, do corpo ali padrão mesmo, né? Então, a gente vai para, eu acho que hoje a distorção de maling está tão grande que as mulheres, elas fazem as cirurgias e, não sei se você notou esse comportamento, depois de uns anos, elas desfazem essa cirurgia, porque elas percebem que não está harmônico, não está legal ali, porque elas estavam com algo, eu acho que a internet pode ser algo muito bom, mas ao mesmo tempo é algo que acaba totalmente ali com a gente na questão da nossa autoestima. E aí, está todo mundo igual, está todo mundo igual, todo mundo tem rúdico, todo mundo tem preenchimento labial, todo mundo tem chequetomia, todo mundo tem tudo, está todo mundo igual. Exato. E, assim, agora te ouvindo só da tua experiência, como que você sente isso convivendo com a anorexia e com o transtorno de personalidade? Você acha que esses filtros de redes sociais, essa exposição excessiva, tudo mais, isso de alguma forma aumenta o sofrimento, se alguma forma contribui, talvez até para aumentar a característica do diagnóstico? Sem dúvidas, sem dúvidas. Tanto quando eu comecei a desenvolver ali, a gente tinha bastante, hoje eu acredito que está um pouquinho menor, mas tinha bastante no Thunder, por exemplo, as comunidades para o transtorno alimentar. Não quero falar o nome ali para... Mas são comunidades que incentivam o transtorno alimentar. Então, eu vivia muito dentro daquilo, daquela comunidade, e eram coisas horríveis, horríveis mesmo, de comportamentos, dicas que não eram dicas para você se afundar ainda mais no transtorno alimentar. E depois disso, eu comecei... A minha rede social, ela só tinha influencer fitness. Só que era um nível de influencer que não era... Eu acho que a gente pode chamar de tudo menos saudável, né? Era... Eu acho que era uma derivação do Thunder ali no Instagram. Então, coisas para você se punir mesmo, sabe? De... Ah, vou dar um exemplo ali. Eu segui uma pessoa que falava muito que para a gente ter um controle com a comida, né? Então, naquela hora que desse aquela fome, a gente era só comer na frente do espelho e olhar para a sua barriga porque aí você ia sentir culpa do que você estava vendo. E aí você não ia comer. Então, você ia ver o seu corpo e ia sentir vergonha e não ia continuar comendo. Esse era o nível de pessoas que eu seguia. E hoje, e depois disso ali, chegou a um nível que eu lembro que a minha família tirou o meu celular porque estava muito... Estava... Eu vivia realmente naquilo, sabe? Então, a influência da internet estava me consumindo tanto e fazendo acumular mais que eu precisei dar uma pausa ali, sabe? E depois que eu passei por todo o tratamento ali, eu excluí tanta coisa, assim, eu fiz uma limpa no meu Instagram, eu fiz uma limpa no TikTok ali depois, né? Então, com certeza, hoje eu tento evitar ao máximo esse tipo de conteúdo realmente de emagrecimento, de influências realmente que a gente vê ali que não são... não são transparentes, sabe? Com o emagrecimento, por exemplo, compartilham ali o como emagreceu, mas na verdade teve cirurgia. Então, eu tento deixar a minha rede social para algo que seja benéfico para mim, sabe? Perfeito, perfeito. E nesse sentido, eu quero aproveitar para falar aqui, mais uma vez, vou botar aqui no vídeo depois na edição o teu perfil e tudo, mas assim, o quanto é importante a gente ter a liberdade para poder expressar diferentes visões, né? Porque, tudo bem, por um lado, eu entendo, tem até colegas que talvez iriam defender uma opinião mais no sentido de que quase que se não houvesse conteúdos públicos assim, por influencers e tudo, seria mais saudável, porque a gente conseguiria higienizar o ambiente virtual e aí viveria numa sociedade perfeita e uma autoridade definiria o que pode ser expresso ou não. E eu entendo que seria muito bom a gente viver num mundo onde não há risco, não há ameaça, não há perigo, mas assim, já que a gente não controla o mundo externo e é utópico isso e tudo, que a gente tenha uma cultura pelo menos então de responsabilidade e dê voz também para as pessoas que falam coisas mais coerentes, porque senão, inevitavelmente, a mentira vai continuar existindo, a desinformação e tal e as pessoas que iriam contrapor aquilo, iriam defender uma ideia diferente, acabam sendo coagidas, ficam intimidadas, não postam então beleza, infelizmente, uma adolescente que hoje está preocupada com o corpo, de repente sofre bullying, sofre rejeição, ela tem um sonho de ser artista, de ser modelo, de ser bailarina, são profissões que já focam demais na imagem também, ela vai encontrar se ela quiser um conteúdo desses que não faz bem para ela, então pelo menos ela também tem acesso a um conteúdo como o seu, falando, por exemplo, um intervalo de refeição que é gatilho, que você não pode pular em uma refeição como eu estava vendo esses dias ali e várias estratégias que você usa, para pelo menos, ter ali uma segunda opinião e de repente já vai ficando com aquela ideia na mente. É, eu acho que é interessante isso que você comentou ali, a gente não controla, infelizmente, a internet não tem regra, então todo mundo pode compartilhar o que quiser, seja errado, tem pessoas que às vezes nem se dão conta que elas estão doentes e compartilhando coisas, elas vão influenciar outras pessoas ou aquele comportamento não é muito legal, é tóxico e ela está compartilhando e vai influenciar outra pessoa, só que a gente pode controlar quem a gente segue, a gente pode controlar o nosso ciclo ali, o nosso ciclo de, das pessoas que a gente vai se inspirar. Então uma mudança que eu tive também bastante foi, ao invés de eu parar, ao invés de eu seguir essas pessoas ali, que compartilhavam os comportamentos, eu comecei a seguir as pessoas que defendiam a saúde mental, então muito psicólogo, muitas pessoas que já passaram por algum tipo de transtorno mental, transtorno alimentar e começaram a compartilhar como elas conseguiram superar, como elas já estavam, não existe cura, a gente fala que a pessoa não vai estar curada 100%, mas ela passou por um tratamento, ela percebeu que ela não estava bem, ela percebeu que ela precisava de ajuda, conseguiu e hoje ela compartilha ali como que ela está hoje. Então a gente não controla o que vai estar na internet, a gente controla o que a gente pode consumir de repente, porque, querendo ou não, a gente sempre acha o que a gente quer, se eu quero achar alguma coisa que eu sei que não vai fazer bem para mim, eu vou procurar, eu sei aonde eu procurar, então eu consigo procurar isso. Exato, e assim, se não estiver na internet vai estar em outro lugar, vai ter um colega, vai ter um amigo que tem essa opinião, vai ter um monte de coisa, então, enfim, a gente sabe que infelizmente isso existe, eu acho que na verdade quanto mais simples for a comunicação também, e aí eu vejo que as áreas da saúde ainda tem um grande desafio pela frente, em qual é o limite de simplicidade que a gente pode permitir, como que é feito isso, porque também, se não, já me peguei, eu tendo esse discurso e colegas tendo também, já observei isso e fui vendo quantos não fazem bem, a gente às vezes de áreas da saúde fica tão focado numa vaidade acadêmica que daqui a pouco a gente não quer nem postar nada na internet para não ser chamado de blogueirinho, porque como se isso fosse uma ofensa à nossa importância, assim, ah, não, eu só falo de forma técnica, eu só falo de forma científica, só mando artigo para a revista científica, e tudo bem, é legal, isso é bacana, que bom que você sabe, um outro idioma, vai publicar um artigo e tal, beleza, mas as pessoas que realmente precisam do seu conhecimento não são os médicos que vão ler o artigo, são as pessoas que não fazem a menor ideia, que nunca tiveram um contato com saúde mental, né, então o conteúdo mais livre também, assim, mais simples, desde que responsável, desde que bem embasado, tudo, ele é extremamente importante. Sim, a gente precisa de vocês ali, a voz de vocês nas redes sociais, algo que aproxima a gente, às vezes faz aquela pessoa que nunca teve um contato com terapia, ou ela nunca, não tem com quem falar, não tem uma família ali que apoia muito, enfim, ela é sozinha, e quando ela ouve algum profissional falando algo que ela se identifica, ela fala, opa, acho que tem alguma coisa errada aqui, será que eu ouvi mais um pouquinho do que essa pessoa tem a dizer? E às vezes ela ainda procura uma ajuda por causa desse profissional, então vocês têm uma influência muito grande, tem que ser mais necessário vocês estarem ali. Claro, e ao mesmo tempo, eu sei que é desafiador, assim, não vou citar nomes, mas acho que você já deve ter visto também esse profissional, tem um médico, ele deve ser alguma profissão aí, que ele publicou um livro recentemente, polêmico, né, falando, deve ter visto, e assim, né, já ouviu-lá, já? Exato, exato, exato. É algo da internet, então, tem uns profissionais, a gente não controla, a gente vai seguir profissionais, mas ainda tem outro filtro, o tipo de profissional que a gente vai seguir, porque, às vezes, a gente troca seis por meia-dumbo, e acaba fazendo mais mal, Não, com certeza uma pessoa leiga ensina coisa muito mais útil do que uma abordagem daquela vibe, assim, né, de muita agressividade, muita discriminação e tal, então também não, ter esse filtro é fundamental, e aí uma forma bem menos agressiva, eu vi um, não lembro que especialidade ele era, mas era médico também, estava falando algumas coisas ali sobre benefícios do jejum, começou a falar várias coisas, assim, e tudo, e aí de repente ele falou que ficar alguma, não sei quantas horas lá em jejum, segundo ele, seria uma forma de diminuir em até 80% o risco de Alzheimer, sabe, e aí, assim, talvez até possa influenciar numa variável, de alguma forma muito interessante, mas como ele não citou nenhum dado, como ele não explicou qual é o mecanismo, como ele não deixou, parece uma loucura que você está falando, e o problema é, eu, pessoalmente, sou um cara bem hipocondríaco, se eu conheço na minha família alguém com Alzheimer, e eu ouço um cara falar isso, meu Deus, encontrei o que eu preciso, né, eu quero, vou começar a praticar de novo. E essa onda do jejum, assim, agora eu acho que até diminuiu, mas essa época ali do jejum intermitente também, eu acho que foram dois, os dois hypes do momento, era o jejum intermitente e a dieta low carb, assim, e também, pessoas que divulgavam ali, que faziam jejum intermitente, influenciavam demais, também influenciavam, né. Sim, e tinha gente que fazia os dois ainda, fazia o jejum e eu logo a ver. Não, eu já passei, assim, cinco dias em comer, cinco dias em divino, então, por causa disso, né, e eu vi uma pessoa compartilhando ali, e eu falei, ah, eu posso também. Então, acho que tem que ter muita responsabilidade com que a gente compartilha na internet, porque a gente tem que ter noção de que tem pessoas saudáveis, tem pessoas que têm já conhecimento, tem pessoas veigas, mas aquilo ali pode ser um fator, assim, principal para acabar ali com, sabe, porque você coloca um risco muito, muito, muito grande, né. Com certeza, com certeza. E falando nessa linha, assim, né, de depois que você passou a ter mais conhecimento e adotar as condutas que te fazem bem, o que que você lembra, assim, de ter aprendido de mais importante ao longo do seu tratamento, quando começou o tratamento, que mudanças você foi adotando, assim, que você sentiu, assim, que foi sendo importante para você ficar mais em paz com a sua imagem, com o seu corpo e, consequentemente, com a saúde mental? Foi um momento muito, eu confesso, assim, que foi um, foi a pior fase, assim, da minha vida, foi algo muito desafiador para mim. No tratamento ali, como eu comentei antes, né, eu não percebia que eu estava doente, então, depois que eu comecei a passar para o psicólogo, psiquiatra, e aí sim eles foram especializados ali, profissionais ótimos da USP, enfim, do PROTAD, que é o centro especializado para transformar alimentares ali no Hospital das Clínicas, né, em São Paulo, eu fui internada lá, então, depois que eu comecei o meu tratamento, então, eu ficava em internação domiciliar, e aí depois chegou numa época que, chegou num período que não dava mais, e eu precisei ser internada. E mesmo durante o tratamento, eu fiquei seis meses internada, foi um período muito grande, assim, eu percebi que eu perdi tudo, né, então, eu fui, eu fiquei numa bolha, né, eu não sabia o que estava acontecendo ali fora do mundo, e mesmo quando eu fui internada, eu ainda assim achava que estava todo mundo doido, eu ainda assim achava que não tinha nada errado comigo. Eu fiquei uns dois meses, assim, sem falar com ninguém, então, foi muito difícil para os próprios profissionais me ajudarem, porque eu não conversava, eu só queria sair dali, eu, eu, não, eu realmente não fizia nada, eu fiquei numa cadeira de rodas ali três meses, pra não, né, pra não fazer nada, queira repouso absoluto. E eu lembro que o meu psiquiatra, todo dia, ele tinha que passar lá, né, a gente tinha um psiquiatra que acompanhava a gente todo dia, ele passava pra conversar, e ele, eu não falava nada com ele, ele voltava em um ano. E que até um dia, ele chegou, e eu falei oi pra ele, e ele, ele se assustou, né, então, ele falou, good, oi, tudo bem, e eu falei, eu quero, hoje eu vou falar. E foi um, acho que ali começou a mudar tudo, sabe, porque eu entendi que era, eu estava ali, e eu estava ali. Eu, ou eu, ou eu colaborava, ou eu colaborava. Só que aí, quando eu comecei a dar abertura pros profissionais me ajudarem, eu realmente percebi que eu precisava de ajuda, e eu percebi que tinha alguma coisa errada. Então, eles foram me ajudando tanto ali, eu comecei a ter forças, não mais pra lutar contra eles, mas pra lutar contra a anorencia. Então, eles foram minhas paredes ali, sabe, eu tinha uma, um psiquiatra que falava muito isso, que eles eram minhas paredes ali, que eles iam me guiando pra não cair, pra dar um momento que eu ia seguir sozinha. Então, eu acho que a parte principal, né, do, acho que o que eu mais aprendi ali foi calma, paciência, e me abrir, sabe, enfrentar o que realmente estava me dando medo, porque eles eram o que mais me assustavam, porque eles iam tirar tudo de mim, porque naquele momento, o que eu tinha era anorexia, eu não tinha mais nada, era anorexia e eu, era tudo que eu precisava, era anorexia. Então, eles eram inimigos pra mim, porque eles iam tirar a minha fonte, né. Engraçado, tinha até um apego a esse perfil, né, as características. Sim, sim, era, assim, né, e até hoje, por mais que, né, eu esteja em remissão, né, e esteja no bloqueio com a anorexia, tem um apeguinho ali, né, é algo que a gente não quer, eu não falo nem não quer de forma consciente, é totalmente inconsciente, porque parece que a gente precisa daquilo, né, ficou tanto tempo com a gente que a gente precisa. Então, acho que o principal, sabe, foi enfrentar, eu acho que o maior aprendizado da minha vida dentro daquele lugar e o tratamento foi aceitar a ajuda. Sim, vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser a dúvida de várias pessoas aí que estão assistindo, né, imagino, já ouvi pessoas também com curiosidade sobre isso. Assim, acho que a gente tem aquela visão muito estereotipada de um hospital psiquiátrico, né, aquela coisa de filmes, assim, tipo, garoto interrompido, né, etc. E como realmente se assemelha com isso? Como é que foi a sua experiência, assim, tem alguma coisa que lembre mesmo? Ou como é que é na prática lá? Olha, não vou negar que é um pouquinho, é um pouquinho assustador, mas não tem nada a ver com não tem nada a ver com o que a gente vê nos filmes, assim, todo mundo correndo, enfim, não é assim. Não é legal, é óbvio, não é um lugar ali que você vai passar as férias, é um hospital, tem regras, tem coisas a serem feitas ali que vão te incomodar, só que depende muito do seu, acho que do seu ponto, do seu ponto de vista, assim. Quando eu cheguei, assim, eu lembro que eu fui pra, eu fui no, tava saindo de casa, meu pai, ele ia me levar no, a princípio ele tinha, né, falado que ia me levar pro psicólogo, só que eu lembro que quando eu entrei no carro, ele olhou pra minha avó e minha avó tava chorando muito e ele falou lá, não volta. E eu não entendi, né, eu falei, tá doido, enfim, tava todo um bom, né, claro. E aí, quando a gente chegou no hospital, eu comecei a entender o que tava acontecendo, né, então, ah, tem uma pessoa que quer falar com você, era uma psiquiatra também, e ela foi conversando comigo e ela me explicou, então, Ludi, né, ela falou, Ludi, então, você vai ficar aqui hoje, você vai passar um tempinho aqui, e eu entendi que era um tempinho, né, eu não imaginei que fosse seis meses, eu não imaginei que fosse seis meses. Ah, não, tá bom, ok, beleza, o que você quer que eu faça, né? Eu chorei muito, né, todo mundo ficou muito abalado ali comigo, mas eu falei, tá bom, não tem pra onde eu ir, ninguém vai me tirar. Ninguém vai me tirar daqui, né, então, vamos levar. Que idade você tinha? Na época eu tinha 14. Ah, nossa, muito cedo, né, assusta muito. Não, assusta e tira tudo, eu acho que nessa época, nessa época da vida, é o que a gente tem pra curtir aqui, né, e eu tive toda a minha adolescência perdida pra isso, eu não tive essa fase, né, porque a minha vida foi interrompida na minha, onde eu tava me desenvolvendo, né, eu tava me desenvolvendo, tanto como menina, mulher, enfim, só que eu tive tudo isso em toda a minha vida. Então, é, foi algo assustador, eu tinha o mesmo pensamento que eu tava indo pro lugar de louco, que é o que, né, me torna o... Esse rótulo, assim, né? Aham, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre, a gente vê muitas pessoas achando, por exemplo, ah, vou começar terapia, vou no psicólogo, por que você tá louco? Então, é um estereótipo, assim, é um preconceito muito grande. Então, também tinha quando eu me lembro. Mas, no geral, assim, eram regras que realmente me tiravam da minha zona de conforto, né, vou dar alguns exemplos, assim, porque eu acho que o pessoal tem bastante dúvida em relação a isso, eles adoram quando eu falo. Mas, lá a gente tem fase, né, lá tem um, não era um ambiente total, totalmente pra pessoas com transtornos alimentares, mas tinha, então tinha outras pessoas com outros tipos de transtornos alimentares também. Então, tinha pessoas com borderline, tinha pessoas com TDAH, tinha pessoas com TOD, tinha pessoas dos mais diversos tipos ali, que você encontrava tudo. Só que as enfermeiras, elas eram bem acolhedoras, ali, elas tentavam ser as nossas amigas, sabe? Então, cada um tinha o seu quarto, tinha um ambiente ali com TV, tinha mesa pro pessoal jogar baralho, por exemplo, tinha a estação dos enfermeiros. Então, quando eu cheguei, eu fui levada pro meu quarto e a gente começou a ficar tanto tempo, então só coloquei algumas coisinhas e pronto, acabou. Depois disso, eu fui entendendo as regras. Então, vou falar das regras que eu tinha lá por ser do ambiente de transtorno alimentar. Então, a gente precisava, todas as meninas, na época só tinham meninas, né? Depois que eu saí, entraram meninos, mas na época tinham outras meninas que já estavam com anorexia lá. A gente precisava ficar em cadeiras de rodas, então, por ser um nível de desnutrição tão alto, a gente não podia ter nenhum tipo de esforço físico, sabe? Então, tomar banho sem nada, vestir, tudo era como se a gente voltasse a ser um bebê, sabe? Não podia fazer nada sozinha. E das regras, assim, mais absurdas de hoje, realmente não fazem sentido, se a gente pensar ali. Realmente não faz sentido, mas eu sinto que era, sabe aquela, acho que você que vai até me corrigir melhor ali, num sistema compensatório, quando você faz alguma coisa pra ganhar algo. Sim, né? Sim, tipo, ah, não sei a palavra ali, mas tem tantas regras que você vai conquistando as fases que você vai ganhando. Claro, claro, a técnica é economia de fichas, geralmente, você vai, quando você tá pulando o ponto, você troca pra uma recompensa depois. Isso, exatamente. Então, por exemplo, tinha coisas que a gente, as meninas, iam conquistando. Passar a página do livro, a gente não podia passar a página do livro sozinha. Exato, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Era uma das coisas que mais me deixavam, e essas coisas me deixavam tão nervosas que eu chinela tanto. Só que quando a gente conquistava, as coisas mais simples viravam tudo que a gente tinha ali dentro, sabe? E começava a incentivar a gente a querer fazer mais coisas. Então, eu não podia passar a página do livro sozinha, então, quando eu ia ler um livro, minha tia passava a página pra mim, ou a minha cuidadora passava a página pra mim. Tomar banho em pé. Nossa, quando a gente tomava banho em pé, era uma comemoração pra um hospital inteiro. Então, fui liberada pra tomar banho, sabe? Era uma coisa tão simples que hoje, que lá a gente tava tanto valor. Pintar, né, desenhar. A gente ia pra terapia ocupacional nos primeiros meses, a gente não tinha liberdade ali pra ir. Então, simplesmente não tinha nada pra fazer. Então, quando a gente foi liberada pra ir pra uma terapia ocupacional, desenhar, fazer artesanato, também era uma comemoração com a família, todo mundo. Então, a gente tava evoluindo, ganhando pontos e tendo coisas pra fazer lá dentro. Porque, realmente, lá é um ambiente que não tem nada. Você não pode usar celular. O tédio é extremo mesmo, né? Sim. E aí, você que já tinha esse perfil voltado pra personalidade borderline, primeiro, já é um diagnóstico que tem, assim, uma intensidade muito grande dos afetos, já tem hiperfoco, já tem dificuldade pra tolerar frustração, e o tédio é uma frustração. Então, assim, é isso. A tolerância entre borderline é algo assim, invejável, porque não existe. Então, deixando claro, assim, quando eu tava na internada, a gente ainda não tinha diagnóstico de borderline, né? Não tinha nada, ninguém falava ainda sobre isso lá. Só que eu era a estouradinha, né? Era a estouradinha. Não podia frustrar que quebrava alguma coisa, xingava, tanto que lá as enfermeiras, eu lembro que elas começaram a fazer apostas, assim, de quem me fazia sorrir primeiro, assim, porque eu não falava com ninguém, né? Então, quando eu comecei a falar com as pessoas e parar de ser tão nervosa com elas, elas começaram a fazer apostas ali de brincadeira mesmo, assim, sabe? Tipo, vou conquistar essa menina, sabe? Você tem que deixar de ser mais estressada, você tem que ter um pouquinho de paciência. Mas, no geral, assim, falando do ambiente, é chato, é totalmente... tem muito tédio, não tem nada pra fazer. É realmente um hospital, a gente tem horário pra tudo, tem regra pra tudo, tem horário pra comer, tem horário pra dormir, tem horário pra tomar banho, tem horário pra tomar remédio, tem tudo lá. E, principalmente, eu acho que uma das partes mais difíceis pra mim lá é que a gente tem toda uma equipe, né? Então, tem psicólogo, tem psiquiatra. A nossa rotina lá é de médicos. Então, segunda, enfim... Cada dia é um psicólogo diferente e o psiquiatra, ele passa lá todo dia. A gente também tem a nutricionista, que eu acho que a quarta-feira era a quarta-feira do terror, assim, pras meninas do ProTag. Sim. Porque... Sim, pode falar. Não, pode falar. E, falando em nutricionista, eu penso sobre... Bom, a gente não quis entrar muito em detalhes ali sobre os rituais que você tinha de compensação e tudo. E caso tenha alguém com diagnóstico agora, a gente não quer estimular, a gente sabe que pode ser gatilho. Mas o que funciona, a gente pode compartilhar deixando bem claro aqui que, bom, é o que funciona pra você e tal. Tá dentro de parâmetros que você aprendeu. Possivelmente, um profissional vai passar algo muito parecido disso, mas, né? Que a pessoa que tá nos assistindo não saia, assim como não vai sair fazendo jejum por conta própria, não vai sair também ser auto-medicando ou auto-treinando. Mas que saiba que tem um direcionamento. Tem técnicas que podem funcionar, tem alguns padrões, tem alguns princípios a seguir. Me chamou atenção quando você falou naquele vídeo do TikTok que eu vi lá, sobre a questão de você não poder pular refeições. Pular refeição, number one. Pular refeição, não posso. Pular refeição é um gatilho muito forte pra quem tem TA, principalmente ali, porque isso só reforça a nossa ideia de restrição. Pra não ter esse gatilho de acabar entrando em jejum. Além disso, que outras técnicas você usa no seu dia a dia que fazem parte do tratamento e pra você são essenciais pra se manter assim? Isso veio muito de lá também ali. Depois que eu aprendi que eu tinha que ter uma rotina de alimentação, veio da internação pra minha vida. Então, como você comentou, pular refeição é algo que não pode acontecer comigo, assim, de jeito nenhum. E não quer dizer que eu pulo numa prisão ali, né? Exatamente. Exatamente. Mas é um gatilho muito forte. Então, hoje eu ainda faço o acompanhamento como nutricionista, deixando bem claro que ela é especializada em transtorno alimentar, então é muito importante que isso aconteça, né? Que seja uma nutricionista comportamental. Porque, enfim, existem técnicas, né? Coisas que me ajudam, além de não pular refeições e ter uma rotina de alimentar o café da manhã, enfim, ter os horários ali pra eu ter um compromisso comigo mesma de seguir a minha alimentação certinha, é sempre me programar muito bem. Então, se eu vou pra algum lugar que eu não conheço, é algo que me gera muita gusto, né? É um restaurante novo, é a casa de uma família, vou conhecer algum amigo, enfim, né? Vou sair com esse amigo pra tomar um café. Eu procuro sempre me programar bastante, então eu pesquiso muito o lugar que eu vou. Pode parecer muito neurótico ali, mas eu acho que quando a gente se sente, vamos pensar por dois lados ali. Além de ter transtorno alimentar, principalmente anorexia, e a gente tem uma rotina de alimentação, qualquer coisa que saia fora dessa rotina já deixa a gente muito nervosa e extremamente angustiada. Então, se eu vou fazer algo diferente nesse dia, já é algo que vai me tirar totalmente da minha zona de conforto. Então, por que que... Já aumenta a ansiedade, né? Começa por aí. Exato. Por que que eu vou ir pra um lugar sem nenhuma preparação, sem saber pra onde eu vou, sem saber o que que tem lá, já vai gerar algo tão grande na minha cabeça que eu não vou conseguir, de fato, aproveitar o momento. Então, eu pesquiso muito bem o lugar, opto por ir em lugares que eu já conheço, pra não gerar tanta frustração. Eu tenho uma rotina agora ali de exercício, mas também acompanhada certinho, nada excessivo do que eu posso, né? Então, eu aprendi a ressignificar os exercícios físicos mesmo. Então, ao invés de ser algo compensatório, é algo... Ah, caramba, meu corpo é capaz de fazer isso, mas pro meu corpo ser capaz de fazer isso, eu preciso comer, né? Eu preciso ter a minha alimentação certinha ali. Ter um tratamento também multidisciplinar. Eu sei que quando a gente fala de tratamento, principalmente nutricionista, psicólogo, psiquiatra, a gente entra numa questão financeira muito grande ali, porque, querendo ou não, é um custo muito alto, né? Sim, sim. E, realmente, é um custo muito alto e quando a gente não tem suporte, dificulta bastante ali. Mas algo que, como eu tive bastante... Algo muito importante pra mim é que eu tô com mesmo profissionais desde a minha época da internação. Então, eles me acompanham há 10 anos, praticamente. Então, eles me moldaram, né? Então, ter esse vínculo, além do acompanhamento multidisciplinar, desenvolver esse vínculo tão grande com eles é algo que me ajudou muito ali pela confiança. Então, a gente foi evoluindo aos pouquinhos. É, não. E aí, imagina, dentro de uma crise, por exemplo, ou qualquer coisa, o profissional que já te conhece há bastante tempo, ele já sabe como conduzir, como te acolher, como abordar e tudo. Já vai pular algumas etapas, vai direto pra intervenção. Um profissional novo, ele precisa seguir algumas etapas. Ele não pode tomar, se dar ao luxo de errar e fazer alguma coisa. Então, você acaba perdendo ali 3, 4 semanas só porque tá conversando zero com outra pessoa, assim. Exato. E, por exemplo, a academia, vou dar um exemplo, né? A academia era algo que eu lutei tanto por tantos anos, mas, querendo ou não, quando a gente fala em academia, é um ambiente muito, acaba em alguns lugares sendo um ambiente muito tóxico pelas pessoas estarem fissuradas ali com a imagem, o estético mesmo, não a saúde, né? Dependendo do lugar. Então, era algo que tinha muita restrição comigo, né? Então, eu queria tanto conquistar isso e, depois de um tempo, eu consegui conquistar com a minha nutricionista e tendo a confiança dela. E, de novo, seguindo os meus limites, os combinados, né? Então, pra eu ter isso, eu preciso disso. É o sistema compensatório. Além disso também, acho que, sem dúvidas, ocupar a mente. Quando a gente tem mente vazia, tudo dificulta, assim, porque a gente coloca todas as nossas energias ali naquilo que talvez não seja muito legal pra gente, né? Então, eu tenho uma rotina muito cheia, porque é algo que funciona pra mim. Por eu ser muito elétrica, ligada no 220, eu não posso ficar parada, assim, sabe? Eu não consigo não ter nada pra fazer no meu dia. Então, muitas vezes, isso acaba sendo ruim pra mim também. Mas, ao mesmo tempo, eu ocupo muito a minha mente usando diferentes atividades. Eu tenho duas cachorras ali que estão ao meu tudo. Então, elas realmente me dão força, sabe? Elas precisam de mim. Então, eu preciso... E dá um propósito, né? Naquele direcionamento pra rotina. Sim, eu sou apaixonada por animais. Então, os animais me ajudam muito a continuar, sabe? Então, desenvolver uma rotina cheia, ter coisas pra fazer ali que você gosta, escrever. Eu gosto muito... Tenho que publicar um livro um dia ainda. Então, eu tenho toda a minha jornada escrita, desde a época da internação, tudo que eu fui descobrindo, meus sentimentos. Então, focar em atividades que você gosta ali, sabe? Falar em trabalho, então. Me fala um pouquinho mais aí da sua rotina. Falou que é, né? Focar em partes aqui. Sobre a parte do social media. Como é que é a sua rotina? O que você curte fazer? Que tipo de cliente você atende? Como é que é isso pra você? Hoje, em específico, eu trabalho em uma empresa de consultoria empresarial. Então, eu fico toda... Eu fico responsável por toda a parte de redes sociais ali. Então, eu fico na hora com uma comunicação de acordo com os nossos objetivos. Participo ali de eventos também. Então, transmito. Sou moderadora de webinars, enfim. E faço parte ali... Atuo como assistente de marca. Então, toda essa parte de planejamento, lançamento de nova marca, estratégia de conteúdo... Fico muito ligada ali nessa parte mesmo de planejamento pra gente desenvolver uma visibilidade boa tanto nas redes sociais quanto na própria marca no geral. Além disso, assim... Que te demanda bastante essa parte do trabalho e tudo. Tem... Além da... Conviver com sintomas de anorexia aí. Tem alguma... Algum momento que o excesso de tarefa, o excesso de responsabilidade gera, assim, algum... Algum outro sintoma que é difícil de controlar? Sim. Eu acho que... Além do trabalho, eu também estudo, né? Não sei se eu cheguei a comentar, mas eu também faço faculdade. Eu faço publicidade e propaganda. Nossa. Então, estou no meu penúltimo ano. Como eu falei, a minha rotina é realmente... Meu dia deveria ter 72 horas. Mas... Acaba sendo algo que não me faz muito bem. Acaba sendo compensatório, sabe? Eu não consigo tirar um tempo pra descansar. Então, ao mesmo tempo que é algo bom pra mim, ter uma rotina super cheia ali, acaba desenvolvendo ansiedade, sabe? O que eu vou fazer no dia? Então, eu preciso ter... Eu preciso... Eu vou dormir? Eu sei exatamente... Os horas que eu vou comer no outro dia... A minha rotina... Eu não funciono sem rotina. Eu preciso ter tudo muito bem desenhado, porque o controle é tão grande. A derexia, ela traz essa necessidade de controlar alguma coisa. Que quando a gente vai melhorando, assim... Vamos supor... Vamos... A gente vai evoluindo. A gente precisa colocar esse controle da comida em outra coisa. E pra mim, é no controle de tudo. Assim... É no controle da minha rotina. Eu tenho horário pra tudo. Eu tenho planejamento pra tudo. E acaba me desgastando muito também, porque eu não consigo aproveitar um momento de lazer, por exemplo. Eu tenho que produzir, 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 produzir. Isso. Claro, pois é. Aí... Sim, aí eu acho que entra até um pouco da característica do borderline também, que é o hiperfoco. Assim... A gente fala muito do hiperfoco no CDAH. Mas o borderline... Acho que hiperfoco nem seria o tema. Mas é mais uma obsessão mesmo, assim. A pessoa se apaixona demais pelo que faz ali. Se joga de cabeça. E fica realmente fascinado por aquilo e tal. E, assim... Quando eu atendo tanto pessoa que tem uma suspeita ali de borderline, ou PDAH e tudo... Eu acho muito difícil. É desafiador a gente encontrar o limite que funciona pela pessoa. Porque... No seu caso, tu já vem construindo isso aos poucos e tal. É uma coisa. Mas, geralmente... A pessoa tem a percepção de que ela poderia fazer mais do que de fato pode. Então... É muito fácil. Você tá negligenciando o sono. Negligenciando um monte de coisas que seriam importantes pra você. E tudo bem ali. Isso passa dois, três, cinco meses ali. Sem nenhum efeito colateral. Mas chega uma hora que isso... A conta chega, assim. Sim, a conta chega. É... Eu... Eu... Eu odeio dormir. Porque eu sinto que eu tô perdendo tempo. Então... Eu tive muito problema com insônia. Eu tomo eméreo pra dormir. É... Porque eu sinto que eu tô perdendo tempo. Eu poderia estar produzindo. Ah... Então... Eu vou desenvolvendo até... Coisas ali que... São o meu momento de lazer. Eu tenho que estar... É... Pelo menos absorvendo alguma coisa. Então eu vou mexer na rede social. Que é pra ser, às vezes, algo muito útil. Né? Eu tenho que aprender alguma coisa. Eu vou assistir uma série, algum filme e tal. Mas o que isso me traz de insight pro meu trabalho? O que isso traz de insight pra minha vida? Eu nunca tô... Sabe o sem fazer nada? O real. O que você quiser descansar e olhar e sem fazer nada. Não consigo. Eu sempre... Em qualquer situação eu tenho que estar produzindo. Eu acho que o meu maior hiperfoco é o meu trabalho. É estudo. E quando eu pego ali, eu vou até o final. Então... Eu tenho que ser a melhor. Sim. Eu vou te dar uma sugestão, então, pra você pegar esses pequenos momentos aí de lazer. Pra você não interpretar ele como uma perda de tempo e um ósseo. Uma pura perda de tempo. É... Lembra que, de repente, você tá suprindo. Você tá trabalhando a serviço da sua personalidade. Porque daquelas cinco necessidades emocionais que a gente tem, né? Que a nossa personalidade tem pra que ela fique saudável. Então, tem o vínculo seguro. Tem a liberdade pra expressar sentimento, emoção e tal. Tem o limite na criança. Pro adulto é a autorresponsabilidade. Mas tem a quinta necessidade que é a espontaneidade e o lazer. E a espontaneidade e o lazer é aquela coisa que é romantizada na cultura, né? Enfim, produtiva e tal. É romantizado você abrir mão disso. Mas é uma necessidade emocional que ela é inegociável. Que assim... É você tirar aqueles trinta minutos no dia, uma hora, duas horas, enfim. Onde você sente que o seu comportamento não tá sendo avaliado. Naquele momento a sua performance não importa. Você tá fazendo pelo lazer, pela experiência mesmo. Só pra se divertir. Só pra recuperar energia e depois você produzir mais. Aí você produz com mais energia. Não, boa. Exatamente, eu... Tem uma prece que meu psicólogo fala muito que é do de... Quanto que você age de forma espontânea? Assim, você consegue relaxar? Você consegue relaxar? É algo que ele sempre fala muito pra mim. Você consegue ser espontânea? Não planejar tudo, né? Então... E aí, indo pro lado da criatividade. Eu trabalho com... Né? Na parte de criação. A gente precisa de um tempo sem fazer nada, né? Porque senão a gente não consegue produzir. Não consegue gerar ideia. Eu passo o dia inteiro produzindo, né? Eu preciso ter muita ideia na parte de criatividade. Eu preciso gerar muito conteúdo. É... E eu acabo cansando tanto na minha mente, assim... Em um momento que eu precisava não fazer nada. Que acaba sendo cansativo. Claro, imagina. E... Assim... Você tá dando um estímulo pro cérebro e que... O estímulo acaba competindo com outro tipo de estímulo, né? Sim. Se você tá focada em atingir métricas ali, sei lá, em gerar um resultado pra empresa ou qualquer coisa, aquele estímulo tá usando outra mentalidade, outro conjunto de funções do cérebro que não tem muito a ver com a parte de você criar algo, né? Você, né? Expressar a identidade da marca, por exemplo. Sim. Concordo. Mas é difícil, né? Mas é difícil, né? Não. Não. Na prática... Na teoria, é ok, né? Quando a gente vai pra prática, a gente se sente frustrado, a gente se sente uma pessoa que deu errado, é um fracassado se a gente não produz. E, principalmente, fazendo a gente entra ali, a gente tá muito ligada também no mundo que a gente vive, capitalismo, né? Então, produzir. Você só é útil se você produz. Então, no ambiente que a gente vive, já é difícil. Quando a gente tem estímulos ali, né? A disposição pra ter algum... Enfim, um gatilho acaba intensificando mais. Sim, perfeito. E, por isso, a importância é a gente exercer o nosso... A nossa liberdade, assim, individual, assim, né? Claro, a gente tem que honrar com algumas responsabilidades e tudo, mas... Já que você vai se estressar, então, que se estresse por alguma coisa que dê sentido pra você. Que seja uma coisa... Porque produzir só pra produzir, pra dizer que você é uma... Uma peça que gera resultado ali, que funciona bem, né? Que tá... Exato. Uma máquina, exato. Isso... Isso não é saudável, assim. Você se anula enquanto indivíduo, assim, enquanto pessoa. Então, que você encontra alguma coisa que dê sentido. O Victor Frankl era um psiquiatra que foi confinado no campo de concentração de Alchemist. E ele quase morreu mesmo. Saiu, assim... Enfim, pesando 40 quilos lá, como dizem nos relatos. E ele, depois que saiu de lá, ele escreveu o livro O Sentido da Vida, e alguns ensaios sobre a terapia dele, que fala justamente da conexão do indivíduo com o propósito da vida, no sentido. Ele fala que todo sofrimento que não tem um sentido saudável, alguma coisa que te dê propósito, é um sentimento, é um sofrimento que causa a experiência de vazio. Você se estressar por alguma coisa que não tem um propósito maior é inútil. Só pra dizer que você produziu mais quantitativamente, né? É, produzir por produzir, né? Escolher pelo outro. Se for pra se estressar, que seja pra algo significativo na sua vida. Exatamente, exatamente. Que traduzam o sentimento seu. O que você gostaria de acrescentar, então, hoje, assim, pra quem tá nos assistindo, te acompanhando? Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que tem colegas aí também de área da saúde que me seguem, estudantes de psicologia e tudo. Você já falou que a sua agenda é realmente bem corrida, mas, assim, quem tá nos assistindo e quiser te contratar, quiser saber mais sobre o teu trabalho, qual é o primeiro passo pra pessoa entrar em contato com você, assim, qual é o meio de comunicação? Sempre tô ativa ali. Obrigada. Sempre tô ativa tanto na parte mais profissional, que a gente fala ali sobre social media, né? Estratégia de conteúdo. Tô ativa no LinkedIn. É só me procurar por Ludmila Oliveira, tô sempre por lá. E também no TikTok, caso vocês queiram ali saber um pouquinho da minha jornada, tanto com... Enfrentando anorexia e enfrentando o poder larga, é só me acompanhar lá no TikTok que vai tá aqui o meu arroba. Perfeito, perfeito. E o LinkedIn é um ambiente virtual mais saudável pra você, assim, porque você fala mais do trabalho lá, né? Sim. Bom ponto. Eu tive uma mudança muito grande ali no meu consumo, né? Nas redes sociais. Hoje eu não consumo tanto o Instagram, por exemplo. Na minha vida pessoal, né? Quando a gente é social media, a gente respira a rede social. Então eu preciso tá lá. Mas quando eu falo sobre o meu próprio consumo, o LinkedIn ele se tornou algo que faz parte da minha vida ali. Porque a gente cria... A gente sai totalmente da bolha de estética, de vida, sabe? Lifestyle. A gente vai pra um ambiente profissional que você acaba aprendendo tanto. Você encontra pessoas... Realmente é networking. Você encontra pessoas das mais diversas idades e das mais diversas áreas. Então, uma dica. Se você realmente tá querendo crescer ali profissionalmente ou ter uma rede social que você sai dessa bolha de vida perfeita, LinkedIn é algo assim que mudou a minha forma de consumir e conteúdo, assim, sabe? Realmente é um ambiente que eu me sinto mais segura. Ah, e você produz lá conteúdo sobre o seu trabalho também, assim? Com orientações, com técnicas. Você estuda na faculdade também, coisa assim? Isso, isso é total focado em marketing. Faço também divulgações do meu trabalho na minha empresa, né? Então, compartilho insights às vezes que eu participo bastante de outros webinars, de eventos também profissionais. Então, trago às vezes dicas de ferramentas, dicas de estratégias pra produzir conteúdo. Então, é realmente pra quem tá tanto interessado em começar na área também de marketing, como pra quem precisa também de algo, alguém pra cuidar das mídias sociais ali. Que conselho você daria pra alguém que tá querendo seguir a mesma carreira que você, assim, e sofre com algum sintoma de ansiedade, anorexia? Mesmo borderline, que eu sei que infelizmente é hiper diagnosticado, é hiper auto diagnosticado, né, assim, hoje em dia. Mas, assim, o que você acha que é mais importante a pessoa não negligenciar, pra quem vai seguir essa profissão? Eu acho que acreditar que diagnóstico não é sentença. É possível você ter uma... Quando a gente fala ali sobre trabalhar e ter algum tipo de transtorno mental, a gente fala muito sobre psicofobia também. Então, querendo ou não, em ambiente de trabalho, as pessoas, por mais que isso já tenha mudado, ainda tem muito preconceito quando você divulga isso, né, pra alguém. Então, as pessoas começam ali a enxergar como você, de repente, como incapaz, né, de exercer a sua profissão, e não tem nada a ver, sabe, não tem absolutamente nenhuma conexão. É algo que é muito difícil a gente controlar, né, as nossas emoções. Então, algo que eu posso dizer é a gente não, de fato. Eu vou falar na minha experiência como borderline. Coisas que não são muito assertivas ali, no meu relacionamento com as pessoas, por exemplo, eu tenho um sentimento muito de incomodar as pessoas. E no trabalho, isso é totalmente normal, né, a pessoa tá ali falando do trabalho dela, eu preciso de algo dela, eu preciso pedir pra ela, eu preciso cobrar ela. Isso é algo que me dificulta muito pra mim, porque eu não quero incomodar aquela pessoa, né, eu não quero ser um peso pra ela, só que a gente tá num ambiente corporativo. Então, terapia me ajuda muito a entender que não é sobre mim, né, não é sobre se a pessoa que eu estou fazendo uma reunião no dia, por exemplo, ela tá com a cara mais fechada, ela tá mais quieta, não quer dizer que eu fiz alguma coisa pra ela, ela tá brava comigo, o que eu falei, meu Deus, ela, sabe, sou a pior pessoa do mundo. Então, no começo, isso foi muito difícil pra mim. Mas depois eu fui aprendendo, e ainda estou aprendendo, é muito difícil, separar um pouquinho as coisas aí, sabe? Então, acho que o conselho que eu dou, sem dúvidas, é acreditar que você é capaz de ter uma vida que vale a pena ser vivida, de ter uma profissão que você sempre quis, porque não é um diagnóstico que vai tirar isso de você. É totalmente possível você aprender a lidar com as suas emoções, e você entender como você vai agir com ela e ser uma ótima profissional naquilo que você faz. Se você é uma pessoa, de repente, super workaholic ou que é boa em... Acho que eu uso muitas das minhas habilidades ali que eu tinha em controlar e em ser... e planejar tudo no meu trabalho. Então, eu sou... É algo que eu executo muito bem. Hoje eu tenho consciência disso, né? Então, algumas habilidades e características que os transtornos, tanto a anorexia quanto o borderline, tiveram uma influência em mim, acabaram também sendo positivas no meu trabalho, porque eu consigo executar isso de uma forma legal. Infelizmente, é uma outra coisa que a gente ainda vai precisar de um investimento coletivo, talvez, nessa parte da psicofobia que você falou. Porque, hoje em dia, a pessoa recebe o diagnóstico de borderline e, meu Deus, já tem um modo que a pessoa vai cometer um crime, assim, né? Exato, exato. Não, dá medo, sim. Principalmente quando você... Algo que é muito difícil para mim, por exemplo, em ambientes corporativos, são as marcas que eu tenho nos braços, né? Por causa de automotivação. Então, isso coloca a gente numa posição de vergonha e também de será que eu vou descobrir? Ou será que eu vou achar que eu sou incapaz? Quando, na verdade, eu não deveria ser assim, sabe? Porque, afinal, eu estou ali como uma profissional e o que está acontecendo, se eu estou cuidando de mim, né? Se eu estou sendo capaz de lidar com aquilo e tendo ajuda aqui, eu estou ali presente no meu trabalho, tá? Então, a gente não é incapaz disso. A gente queria muito que as pessoas entendessem que a gente não é incapaz. E serve para qualquer diagnóstico, né? Eu convivo com o diagnóstico de transtorno de ansiedade por doença, que é a hipocondria, que eu comentei ali mais cedo, né? E, assim, eu brinquei naquele contexto ali, mas eu realmente tenho o diagnóstico. Eu realmente achei que você estava sendo sarcástico. Não, é. Ali foi uma brincadeira, mas eu, de fato, já gastei dinheiro absurdo com exames que eu não tinha indicação nenhuma para fazer, só porque eu achava que estava com câncer, por exemplo, sabe? E ficaram naquele hiperfoco, assim, de, meu Deus, não consigo dormir, fico lento sobre o assunto o tempo todo, me monitorando. Por sorte, talvez até coincidiu que eu já estava estudando psicologia na época, eu nunca fui para o nível da automedicação. Tem várias formas da pessoa manifestar hipocondria, né? Tem gente que tem o sofrimento, mas não enfrenta, não vai buscar, não vai saber se está com doença ou não, fica só sofrendo. Tem as pessoas que fazem como eu, que é ficar lendo para saber se tem a doença e não descansa enquanto não marca consulta. E tem as pessoas que não querem na consulta, mas fazem a automedicação, que aí é mais perigoso, pode, né? Tem um monte de coisa. Então, assim, hoje, assim como você está em remissão, eu também estou em remissão e tudo, convivo com o risco, assim. Às vezes aparece lá no TikTok uma pessoa que tratou uma doença específica, o cara tem a minha idade, tem alguma coisa... Dá um gatilho, então, é claro que não é uma coisa que eu possa descuidar, que eu possa deixar de monitorar esse medo excessivo. Não, e é super... Eu queria até te dar parabéns ali, porque é muito corajoso você, como profissional, principalmente na saúde mental, compartilhar que você também tem o diagnóstico, né? Porque, de novo, preconceito, né? Ah, imagina. Ah, imagina. Um profissional que, de repente, eficaz, no caso, né? E totalmente ao contrário, você é muito corajoso, realmente, porque tem muitos profissionais que eu vejo ali que tem algum tipo de diagnóstico, mas eles decidem esconder para não influenciar na qualidade do trabalho deles, né? Então... E aí, infelizmente, é uma máscara, né, que a pessoa está usando ali para... E claro que eu já recebi comentário, tipo, no YouTube mesmo, de pessoa com comentário passivo-agressivo, assim, dizendo, ah, só no Brasil mesmo que alguém com diagnóstico vai ser psicólogo, não sei o quê. Sempre tem, aham. Sempre tem. Claro. Como se ter o diagnóstico fosse a mesma coisa que estar agindo sobre ele até o todo, né? Exato, aham. É, eu comentei sobre isso no momento que estava nesse dia, né? Eu não sou a... Prazer, eu sou a Ludmilla, borderline anorexia. Não, né? Aliás, eu sou a Ludmilla e ok, essa é uma parte da minha vida e eu... Aham. Pronto, eu não sou o diagnóstico, né? Você não é o seu diagnóstico. É, inclusive, uma coisa que eu aprendi com o meu orientador, o professor Leandro Lencastro, que ele sempre... Ele até... A gente até fazia piada interna entre os alunos de tão cuidadoso que ele é. Que ele, sabe, tinha todo um cuidado, assim, com os termos. Mas eu tenho o hábito, assim, no vídeo, por exemplo, eu não falo o borderline, a pessoa depressiva, eu falo o indivíduo com o diagnóstico, sabe? Você vai dar esse ar, assim, de primeiro ver uma pessoa, por coincidência ela tem um diagnóstico, mas, assim, isso é uma pequena parte da identidade dela. Lud, tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você queira acrescentar e tudo? Para as pessoas que estão aqui que querem compartilhar alguma outra dica que você fala no filme, livro, alguma coisa que pode ser relevante? Na verdade, para finalizar, eu queria muito dizer que é muito importante você expor os seus sentimentos, sabe? Assim, como eu encontrei uma forma de expor a forma como eu sinto ali. Muitas vezes por eu sentir que eu estava muito presa, então no trabalho eu não posso falar sobre isso, no meu círculo ali, com a minha família, minha família já vive, já viveu muito isso ali de doença, com o que que eu posso falar? Então, na minha época, nossa, eu sou super velha, mas quando eu estava na minha pior fase, eu sentia falta de alguém que falasse sobre isso. Então, de repente, se eu tivesse alguém, uma Ludmilla, por exemplo, compartilhando a história dela, que para ela também não é muito fácil, mas que ela está conseguindo ter uma vida, que ela consegue estudar, que ela está conseguindo trabalhar, né? Que ela consegue ter um relacionamento, né? Eu acho que eu nem comentei isso, mas o borderline tem algo que é muito complicado com relacionamentos instáveis ali. E eu consigo, eu estou em um relacionamento há oito anos com a mesma pessoa. Nossa, que legal! Ela está tudo comigo, assim, e ele realmente, a gente fala que ele tem PhD em anorexia e borderline, porque ele passou pelo meu tratamento, passou com meus profissionais, então não é impossível, assim. Então, enquanto eu compartilho isso nas redes sociais, as pessoas se identificam demais, assim, de sabotar o próprio relacionamento e, assim, é realmente uma luta. Não é fácil, tem muita paciência, briga acontece, mas quando você encontra uma forma... Se encontra pessoas para você se identificar com elas, você vê que você não é um ET, você vê que você não é a única pessoa do mundo que está passando por isso. Então, seguir realmente pessoas que querem o bem e que compartilham as experiências delas ali, e lutando contra a doença e não a favor da doença é algo que vai fazer total diferença na sua vida. E acreditar que, realmente, vale a pena e você consegue, assim, ter uma vida, sabe? Não, o diagnóstico não vai te definir. Isso, perfeito, excelente! Muito legal esse relato, né? É bom saber que seu namorado te acompanha, dá todo o apoio. Eu até postei um vídeo essa semana aqui no YouTube falando sobre aquele termo que se usa no senso comum, que é o love bombing, né? Assim, do borderline, narcisista, outros padrões de personalidade falando sobre isso. E eu estava perguntando, comentando no vídeo sobre se isso é sincero ou não, se o love bombing é sincero ou não. Então, aí eu comentei, vou dar um pequeno spoiler, mas deixar aqui listado para o pessoal assistir depois. E a questão é, se questiona muito se a pessoa que tem o diagnóstico é capaz de amar ou não. Então, como eu falei no vídeo, eu acho que é perfeitamente possível, até uma das características é o excesso. É, eu ia falar. Amar demais, aí já é outro problema, a gente amar demais. Exato, exato. Demais, só que a grande questão é, aquele comportamento que no senso comum é chamado love bombing, tudo bem, aquela pessoa que tem o diagnóstico, ela pode estar fazendo aquilo porque ela te ama de fato, ela está apaixonada por você e tal, mas às vezes ela tem um comportamento de busca que não é motivado pelo amor, que é por uma dependência, que é porque ela estava se sentindo abandonada e recebeu um suporte e ela não quer perder aquele suporte, ela faz uma estratégia que é a única que ela conhece de, bom, eu tenho que entregar todo o afeto porque se eu perder essa pessoa aqui eu não vou ter outra chance. A gente se anula muito em pró de não perder aquilo, então fazer coisas extremamente irracionais assim com medo de perder, com medo de ser abandonado de novo. Mas é interessante até para desmitificar assim que o sentimento existe, talvez ela tenha excesso, né? Assim, existe capacidade de amar, de se apegar e tudo, mas também existe raiva, frustração, desamparo e tudo. Sim, sim, de fato assim, eu acho que ter um relacionamento, se eu não tivesse tratamento seria impossível, realmente seria impossível, porque tudo é muito grande. Se eu amo, eu amo demais, mas se eu odeio, eu odeio demais. Se eu tô alegre, eu tô muito alegre, mas se eu tô brava, eu vou... A briga vai ser muito... as brigas costumam ser muito além do... da situação ali, sabe? Que não... o peso não é muito igual do que aconteceu. Se uma caneta foi para um lugar e eu me estressei com isso, pronto. Então, de novo, a gente não controla o nosso sentimento, a gente não controla as nossas emoções ali. Mas a terapia me ajuda a entender como eu vou reagir com isso, porque a outra pessoa, ela tem limite também, né? Ela tem um limite. Então, aprender a controlar a sua... o que você vai fazer com aquilo é muito importante, porque acaba desgastando tanto você quanto a outra pessoa, sem dúvida. Então, para ter um relacionamento agradável, tem que estar em tratamento, não é o nosso sentimento. Sim, sim. Claro. E só para a gente ir encerrando aqui, eu já vou comentar também brevemente uma outra coisa que eu aprendi também com o meu orientador lá. O professor olhando aí em casa, eu falo muito dele, porque é um cara muito técnico, assim, muito qualificado. E ele falava, assim, que terapeuta para atender borderline tem que ser tolerante à frustração, porque às vezes o paciente, ele vai expressar raiva e se o terapeuta estiver muito despreparado e tudo, ele vai achar que o paciente está com raiva de você, do autoterapeuta. Então, na verdade... Não, é uma frustração. Ele interpretou, como você falou, uma expressão facial neutra. A pessoa interpreta como expressão facial de raiva, de desprezo, de nervo e alguma coisa. Já está acumulado com aquilo. Então, assim, ele falou, cara, você pode encaminhar o paciente para outro profissional? Pode, pode não atender. Mas, assim, isso tem que ser feito com muita tolerância, sabe? Vários episódios recorrentes, você vai falar, então, isso que aconteceu aqui, para a nossa relação terapêutica, é importante que não aconteça mais, mas tudo bem. Aos poucos, assim, para a pessoa se sentir respeitada e ela saber que aquela relação de confiança foi verdadeira, né? Porque isso reforça, muitas vezes, você, na primeira frustraçãozinha, o terapeuta vai lá e encaminha o paciente, não quer mais atender também e coisa assim. Reforça no paciente a visão de mundo de que ninguém se importa com ele mesmo. Exato. Eu não tenho jeito, né? Para que eu vou continuar? Nenhum profissional me quer. Também, além de você complementando, você aprender também, isso desenvolve, de fato, com muito tempo, mas aprender a perguntar, né? Não deduzir. Exato. Então, o que é? Pago para o meu psicólogo, eu achei que naquela, né, dos meus psicólogos aqui, posso falar uma coisa? Acho que a sua cara, você tá me julgando nisso? Você tá me achando idiota do que eu tô falando agora? Você tá com raiva de mim? Eu falei alguma coisa errada? Então, aprender a perguntar também, porque senão isso afeta o nosso relacionamento com o paciente também. Claro, total, total. E é a pior coisa, assim, a gente ficar incomodado com isso. E perguntar é melhor, porque a gente confia demais no nosso pensamento, né? E o pensamento, quando ele é criado por uma emoção, nem sempre ele é confiável. Às vezes ele é um pouco distorcido. Então, Lodi, quero te agradecer mais uma vez aqui pela tua disponibilidade, viu? Espero que o pessoal que tá nos acompanhando te siga nas redes sociais. Parabéns pela força, pela coragem que você enfrenta tudo isso. E, assim, que você tenha cada vez mais sucesso nos seus projetos e siga inspirando pessoas com essa sua história e essas estratégias aí. Muito obrigada, Léo, de novo. Fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando a minha história. Pra quem quiser, realmente. Lá no TikTok, eu compartilho bastante como... De fato, como você tem uma vida com dois transtornos ali, que não são vistos como sentenças, mas eles não são. Então, quem quiser se aprofundar e esteja passando por algo parecido, também saiba que você não está sozinho. A gente tá junto e a gente vai conseguir. Maravilha. Então, gente, obrigado pela atenção de todos que estão assistindo. Vou deixar os links aqui das páginas da Lodi pra vocês seguirem também. Tchau. Tchau.